Três pontos, é lindo! É lindo! Um jogo desse, meu irmão! Série B aqui, campo desse jeito, os caras acostumados a jogar aqui, isso é lindo! Não é todo mundo que faz isso aqui, não! 1, 2, 3... Coração! É coração! É 1, 2, 3, 4! Quem quer paz tem que ir pra guerra, mamãe. Quem quer a paz tem que ir pra guerra. O nosso grupo, ele é forte porque ele sabe o momento que a gente pode brincar, que a gente pode ter um ambiente leve e o momento de fechar a cara e ir pra guerra, como o Rafa falou. Agora é o momento de fechar a cara e ir pra guerra. A gente teve um ensaio pra essa guerra aqui, lá em Pelotas. Vai ser muito mais difícil, coloca na cabeça, vai ser muito pior! Então já entra do primeiro minuto no pescoço dos caras, no pescoço! Nós vamos sair daqui com a vitória, bom trabalho! Tô carregando ali por dentro ali, acho que foi o bambu que passou ali pela minha direita ali, eles acharam que eu ia tocar ali na passagem do bambu, mas fui feliz aí na finalização. Consegui fazer o gol ali, muito feliz com esse primeiro gol aí com a camisa do Vila Nova. Dedicar pra minha esposa, hoje é aniversário dela, então um dia especial aí, saiu um gol. Então, muito feliz, então esse gol vai pra ela aí. Feliz aniversário, amor! Uma, aí tá bom! Parou! 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 É, saber que tem muito time atrás da gente, saber que a gente tá sete de jogo em Vico, saber que a gente não construiu nada a cor, é foda, se eu fosse os caras aí eu ia te ver também, sabe por quê? Porque aqui tem muita gente de qualidade rapaz, é muita gente, então os caras são foda, os caras são sete jogos sem perder, os caras de Vico tomam a gol, e a hora de ter oportunidade os caras fazem, então irmão, vamos botar lá dentro isso aí, guerra, os caras que tem guerra, estamos preparados. Qualidade de vocês cara? Vamos ver que é isso. Vamos ver que é isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pronto, vem fechando. Confere o rebote do nosso goleiro, confere o rebote do goleiro adversário, confiança pra empurrar a bola pro gol, já coloca na sua mente que os caras vão errar e nós vamos estar prontos pra fazer o gol rapaziada, já coloca na mente Cleiton, Rafael, Tavares, o próprio Kelvin que estiver dentro do jogo, os caras vão errar lá dentro da área deles, e nós vamos estar prontos pra fazer o gol, certo, confere o rebote do goleiro deles que ele vai soltar a bola, confere rapaziada, vamos, confiança. Entrado, unido, é assim que a gente chegou até aqui, é assim que a gente vamos manter, pra vitória, pra vitória, vamos, concentração, vibração, não perde a vibração e equilibre, equilíbrio. Cabeça fria, calma, coração fervendo, irmão, pra gente fazer uma decisão e vamos sair pros três pontos, vambora. O ponto chave da nossa reviravolta ainda da competição foi ser um time coeso, ser um time responsável e mais do que tudo, cara, nós aprendemos a valorizar a oportunidade de estar dentro do campo. Nós entregamos tudo, nós não negociamos nada, nós entregamos e nós buscamos o resultado. Ninguém entrega de grato pra nós, nós buscamos, e mais uma vez, nós temos a oportunidade de buscar mais um jogo. Vambora! Rapaziada, foi difícil pra caraca nós chegarmos até aqui, como todo mundo tá falando, mas também a gente nunca esteve tão perto do nosso objetivo. E temos total condições de fazer a diferença hoje, igualdade de condição, rapaziada. Já, jogo pesado, quem faz o mais simples sai com o resultado positivo. Nós viemos aqui pra ganhar o jogo, se é de canela, se é de joelho, se é chutando de bico, não interessa. Essa tem que ser a nossa mentalidade dentro de campo, fazer o simples e ganhar o jogo. E o tempo todo pra ganhar, vamos ganhar! A nossa missão precisa ficar sem passões! Campeão, Campeão! Campeão, Campeão, Campeão! Não sai do linha! Não sai do linha! Vamo! 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 Aqui, aqui, ó! Bora! Vamo! Vamos! 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 Aplausos 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 xingou, xingou, formiga, o donato e outro. Meu irmão, três pontos. É lindo. É lindo. Um jogo desse, meu irmão. Série B aqui, campo desse jeito. Os caras acostumados a jogar aqui. Isso é lindo. Não é todo mundo que faz isso aqui, não. Parabéns, hein? Nós fomos fodidos, hein? Nós fomos fodidos, hein? A vitória é que nós fomos fodidos. Eu creio, senhor. Oi, pulgar. Oi, pulgar. Três pontos, lindo. Não ser repetitivo, vocês fomos fodidos. Tá? Parabéns, cara. Vocês fomos fodidos. Fodidos mesmo. Dá orgulho, tá? Mais uma vez eu tô falando a mesma coisa. Tá dando orgulho. Só que nós combinamos e nós vamos assim até o final. Depois do vitória, a gente relaxa. Pra essa competição, depois do vitória, até lá, meu amigo, tem mais seis jogos. Vou te encher o saco, meu irmão. Vou te encher o saco. Gostar de ganhar. A essência da vitória tá aqui dentro. É difícil conquistar isso. Agora nós não vamos largar aqui. Nós vamos até o final assim. Beleza, rapaziada? Beleza? Humildade, simplicidade, muito trabalho, tá? Assim a gente vai conquistando os nossos objetivos. Parabéns. Um, dois, três, virar!